Olha, está ali no rolo Desde hoje que não... Olha, o telefone não para Deixa eu ver aqui de perto Não senhor, mas vai O senhor quer a cidade, pai Mas mãe vai ficar arretada, viu Não vai dar certo não Isso vai ser um pega para a capa da gota, viu O que foi vovô? Oxi O que foi? Só um minutinho Estou falando com o pai. Ô pai O que foi vovô? Não, 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 filma não, filma não Não, é outro negócio Ô, 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 pai Apoio está bom, pai, mas cadê eu ligo para o senhor É, mas aconteceu O que está acontecendo? O que pode fazer? O senhor tem certeza que é do senhor mesmo, né Meu Deus do céu Está vendo? O que foi vovô? Não, não Olha, apoio está bom Está bom Olha, está bom, está bom Não deixa mãe saber disso não, que o bicho vai pegar O que foi vovô? O que foi? Tá bom Beijo ao pai Oxi Tá bom Diga a mãe que eu mando a benção Que eu me abençoe, viu Tá bom Tia Joaquina está lá, diga ela que eu mando o cheiro para ela, viu Tá bom Fica com Deus Um abraço para os meus irmãos aí Deus me abençoe Um abraço para o meu sobrinho e todo mundo Fica com Deus Oxi Tá bom Vovô Ei, velho Problema O que foi? Problema Mas meu netiquinho Tu não sabe Olha O que é vovô? Agora, agora deu bom Hum E pai E pai Não estava com a namorada Lá na Seasa E embuchudou a menina de 19 anos Para, pô Para, teu pai Teu pai com 102 anos está com esse papo Tu está com um palo Pai me disse agora mesmo Pai não é homem de mentira não Pai me disse agora mesmo, velho 102 anos e engravidou uma negra? A negra tabuxuda dele Disse que faz exame em tudo quanto foi Eu disse Faz isso não, vovô Eu disse Que resenha é essa, velho? Estou dizendo Isso é mentira, vovô Mas pai, não é homem de mentira não, rapaz Quer falar com ele para você comprovar? Irmão, como é que está dizendo que teu pai com 102 anos Um veinho Pegou uma menina lá Agora meu irmão tinha direito Olha, Silvinho disse Estou dizendo que o senhor é cheio de onda, velho Silvinho disse, Silvinho disse, olha Trabalha com ele lá no Ceasa Hum Aí disse, olha Pai está com as conversas com as meninas ali Coisa e tal e bababá E parece que o pai está com uma namorada Eu disse, mas é nada E buscou a mulher A menina 19 anos, ainda bem que não é de menor, né? 19 anos, né? Meu irmão, o teu pai está melhor que tu, velho Não, mano, eu sou preparado, né? Não, mas faz tempo que... Agora porque eu não saio para o lado de fora, né? Faz tempo que... Eu sou aqui mesmo, né? Faz tempo que não chega junto É o que, filho de rapariga? Olha Olha Me conta essa... Eu ia dizer, eu ia dizer o negócio Ei, calma, me conta essa história direito Deixa eu me sentar aqui Olha Isso é mentira, velho Eu não vou nem falar mais da tua mãe Eu já estou... Isso é mentira Rapaz Eu estou dizendo a tua, rapaz Deixa eu... Vou passar aqui para... Vou passar aqui para a mãe não escutar Meu irmão, que resenha é essa, vovô? Eu vou passar aqui Porque se... Se a mulher escutar, vai dar bexiga Rapaz Vou passar aqui em casa da mulher Se a mulher escutar, vai dar bexiga Ela vai dizer logo... Ele vai dizer logo a mãe Quando sai de novo, vovô Teu pai ligou para tu para dizer... Pai disse a mim, pai ligou Pai ligou Pai ligou Disse... Ô, meu filho Eu estou com um problema medonho O que é que eu faço? Veja aí o que é que você... Porque ele sempre... Ele sempre... Ele sempre se aconselha comigo Eu e meu pai, nós sempre... Quando ele está com um problema Um conversa com o outro, sabe? Aí ele disse... O que é, pai? Eu pensei que era outro negócio De saúde, alguma coisa, né? É claro, né? Aí eu digo... Diga, pai, pode dizer Ele disse só aí, eu estou com um problema sério Diga, pai, é saúde, é gosto... Não, saúde está boa Saúde está boa Tem uma menina lá Dezenove anos Que eu estou tendo... Tendo um caso com ela Faz quatro... Quatro anos E ela agora está... Ei, vovô Eu vou dizer sério agora Eu vou falar sério Quatro anos não Quatro meses, me perdoe Quatro anos não Quatro meses Teu pai é um... Teu pai é um velhinho tarado Estou arretado, né, vovô? Quatro meses que o pai está com um carro com essa menina Entendeu? Meu Deus do céu, vei E agora ela está boçuda Mas ele... Ele chega junto aí, né? Chega junto, mané Mané, o meu avô Com cento e oito anos Ainda chegava junto O meu avô O pai do meu pai Pode evitar todo mundo Porque todo mundo lá no interior sabe Ele morreu de uma queda de cavalo Numa vaquejada Com cento e oito anos Olha, Deus que... Deus que me perdoe está aqui rindo Porque é cada história da sua vida, vovô Eu não acredito em mim, não Não acredito Eu sei que o senhor já correu Eu sei que o senhor já correu vaquejada há quantos anos? Vinte e seis anos Vaquejada há vinte e seis anos Depois eu pareço Vou te perguntar aqui pra essa mulher escutar Olha Se a mulher chegar, ela vai dizer logo a mãe Vovô Vovô Isso não é... Vovô, isso é muito sério, vovô Teu pai... O senhor... Então quer dizer que tu tem um irmão? Um irmão Um irmão ou um irmão? Um irmão ou um irmão? Um irmão ou um irmão? O senhor veio? Mas rapaz, tu já pensasse Tu veio com um irmão Agora meus irmãos lá na Seasa vai ficar bravo Eu vai ser limpeza Eu comigo é limpeza Eu só vou dizer, rapaz, pronto, é segurar Mas teu pai... Ele contou logo pro senhor que ele tem coja pro senhor, né? É, é Ele diz logo, né? Agora eu vou lá no interior, entendeu? Pra conversar com os meninos Pra conversar com os meninos Dizer que isso é negócio de homem mesmo, né? Homem safado, que ele é casado Ei, ei, ei Homem safado Seu pai é safado Ei, ei, ei Não defenda não Não defenda seu pai Parou Parou Parou, parou, parou Desculpe Tá, parou Desculpe Isso aí é uma coisa aí... O acidente que aconteceu Tá bom, foi verdade, tá bom Tá bom Entendeu? Foi verdade É, rapaz É, acontece, pô Acontece O caba... Viu uma menina nova e coisa e tal Mas ele não usou camisinha não, foi? Vacilou, né? Vacilou Vacilou Quando ele vinha aqui no final do ano... Eu vou dizer a ele Faça feito manetiquinho Duvide manetiquinho Vacile Manetiquinho Vai por aí, tira meio mundo de onda Tu me respeita que eu tiro meio mundo de onda Minha mulher vai ver esse vídeo aqui Tá falando merda, véi Na moral, tu tá falando bosta Ei, corta aí Corta aí nada Tira o que o senhor falou aí Olha, isso é bem ele Pai Isso é bem pai de novo Isso é bem teu pai Atende não, vovô Para aí Não atende não Isso é ele mesmo Isso é ele mesmo Meu Deus do céu Ele tá perreado, vovô Tá perreado Foi bem os meninos que souberam isso Foi bem queijo de queijo Ó, parou, tá vendo? Isso é pai Isso é pai Meu Deus do céu Tira o que o senhor falou de mim Retira o que o senhor falou de mim Fala, o quê? Que eu saio por aí tirando meio mundo de onda Não, rapaz, diga assim Tirando onda assim, né Assim Vovô A minha mulher assiste todos os dias Minha mulher assiste esses vídeos da gente Não, 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 mas você não faz nada de errado não O que você faz é um acidente assim de vez em quando Que eu disse, tá? Vá, vá, vá Vá, vá Pra aquele canto, velho Vai não, vai não, vai não Tô brincando, vai não, vai não Isso aí é um santo Isso aí não foi pro altar ainda Porque não tem vaga Não foi pela vaga aqui Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vá de novo, diga Ah, não Como é o nome do seu pai? Diga Como é o nome do seu pai? Silva, diga Silva é rochedo com 102 anos Chega junto, engravidar Ei, vovô Não, não, não Fala embaixo Fala embaixo Fala embaixo Rapaz, que veinho Safadinho Com 102 anos Engravidar Engravidar Engravidar, nega E a minha família É tudo assim Nós somos tudo assim É de família mesmo Tem algum remédio Alguma coisa que vocês tomam? Não, não precisa de remédio não Precisa de remédio não Precisa de remédio não É o bigode ou é vovô? Precisa não É porque é de nascença mesmo É de sangue mesmo Meu avô com 108 anos Ele ainda namorava 108 anos Ele namorava O senhor tem quantos filhos? Vamos conversar outra história Vamos deixar esse negócio falar Caminhoneiro velho Já vem tudo com essas histórias É um milhoneiro velho Eu acho que é 26 Mas não é de quem? Mas não é de quem? Vixe meu pai do céu Ei vovô, pera aí velho Na moral Dizem que o homem com 60, 70 anos Já começa a ficar para baixo Ah pois não Não é todo mesmo Tanto faz 18 como 81 O da gente Tanto faz mudar a área Então está combinado Vou chamar o senhor Seu pai E vai eu Nós três A gente vai para a praia de Itambaba Oxe A praia que fica todo mundo nu Eu quero ver Ali é que eu gosto Os mais meninos ali Ei Itambaba ali Ali era a minha praia preferida Vai ficar nu na praia Mas, mas, mas Mas Mané Tiquinho E é nada mais ficar nu E qual é o problema De eu ficar nu Mané Tiquinho O problema de eu ficar nu Eu vou dizer a você Olha falhão Respeita os meninos aqui Respeita Porque quando eu vi as mulheres Fale não Eu ia lá pra dentro d'água Fale não Fale não Fale não Respeite Não, eu estou dizendo que eu ia lá pra dentro d'água Para tomar banho Entendeu? Mas rapaz Eu vou dizer ao senhor Quando seu pai chegar aqui Que ele gosta Ele vem chegar aqui com aquela carinha mansinha Oh chegou o senhor Tudo bom? Quando ele chegar aqui É rochedo Eu gosto dele de graça Vai rochedo Quando ele chegar aqui Eu vou perguntar Chamar ele num cantinho assim Você Como é que o senhor consegue Com 102 anos chegar junto assim Ele vai ter que contar Ele faz na boa É porque é de família mesmo É de família mesmo Ele está no sangue Se mexer Ele está preparado Entendeu? O senhor não é assim Eu sempre fui Eu sempre fui Agora A sua A sua A sua A sua mãe nunca mais veio por aqui Oi Oi minha mãe estava aqui ontem Porque Eu fiquei sabendo Eu fiquei Olha não é uma Olha veja só Entenda uma coisa Me disseram Que faz uns 6 anos Que o senhor não chega junto mais Fala o teste com a tua mãe Fala o teste com a tua mãe Fala o teste com a tua mãe Ela vai ver esse vídeo Ela vai ver? Vai ver Então desliga Eu vou cortar nada Aqui é direto vovô O que dá deu Já está direto? Tá Não com a sua mãe não Eu ia dizer assim Eu ia dizer Deixa para lá Deixa para lá Com a minha velha Minha velha Agora depois eu vou contar aqui Os meninos uma história Que eu cheguei aqui e vi Mas isso aí é para uma outra história Que eu vou contar Contar o que? Cala a boca vovô Uma coisa que eu vi É O que eu vi O que eu vi aqui E o senhor tomou um susto Eu cheguei na surpresa Eu vou dizer aqui Os meninos Não Pelo contrário O senhor sozinho aqui Vendo os negócios Eu vou dizer não Vou dizer não Depois eu digo Depois eu digo Fico com essa cara Desculpa Eu estava assistindo os vídeos aí Ai Parou